American Airlines orgulhosamente apresenta O Baile da Independência do Brasil Sábado, dia 3 de setembro Nos salões do The Four Ambassadors Animação com a banda carnavalesca Batuque Brasil E como convidada especial da Bateria Unidos de Miami E suas belíssimas fascistas Prêmios para a fantasia mais original A máscara mais exótica E a maquiagem mais bonita Para reservas 954 450 1772 Uma produção Paulo Galano